Muito obrigado. Antes de pedir ao Sr. Secretário de Estado para terminarmos a sessão, houve aqui uma pessoa que não foi mencionada, o Dr. Francisco Jorge. Dispensa, obviamente, qualquer tipo de apresentações. Vamos lhe fazer aqui uma homenagem simbólica e eu só queria dar algumas palavras sobre o Dr. Francisco Jorge. Como já aqui foi dito, foi ele que se, e a DGS, por ele liderada como Diretor-Geral, que se deveu à operacionalização e à concepção de programas de saúde pública na área da saúde oral e, sobretudo, foi a partir da nomeação do Sr. Dr. Francisco Jorge como Diretor-Geral da Saúde, nos anos em que teve na Direção-Geral da Saúde, que os médicos dentistas e a ordem dos médicos dentistas foram chamados a colaborar num conjunto de iniciativas diversas, desde normas de orientação clínica, envolvimento, e hoje é o dia mundial do não fumador, do tabaco à radiologia, enfim, seria exaustivo, às vezes até eram demais as solicitações que o Sr. Diretor-Geral nos fazia, fazendo uma alteração total de um paradigma em que, fundamentalmente, não éramos tidos nem achados, para um paradigma onde a ordem dos médicos dentistas, aliás, como era, julgueu seu direito, passou a ser chamada pelo Sr. Diretor-Geral. Além disso, é a pessoa que todos conhecem publicamente, um homem, um médico, dedicado à saúde pública, neste caso dedicado à saúde pública e à saúde pública oral, se me permite, um homem de grande dedicação, de excelente trato pessoal, enfim, um grande senhor que é pena porque a Direção-Geral da Saúde já estava identificada com a figura do Dr. Francisco Jorge, outros desafios, estou certo, se bem o conheço e conheço alguma coisa, que terá pela frente, e por isso, Sr. Dr. Francisco Jorge, se puderes chegar-se a mim e, para lhe darmos uma singela, mas sentida homenagem, agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Vou ser muito breve, mas naturalmente vou ter que agradecer o convite, agradecer as palavras que me foram endereçadas pelo pastonário, pelo Dr. Orlando Monteiro da Silva, mas também tenho aqui que testemunhar, que dizer, tenho muito gosto em estar com todos os membros que integram o painel e, em particular, com o Secretário de Estado, que tanto apoio deu à Direção-Geral da Saúde, no tempo em que eu tinha essa missão. Tenho aqui que dizer o seguinte, e penso que todos compreendem. Eu sei que estas palavras de elogios, estas palavras abáveis, são sempre ditas com verdade, mas eu tenho dificuldade em lidar com elas. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que tenho gosto também. Portanto, há aqui uma dualidade entre a dificuldade de ouvir e o gosto em perceber que há reconhecimento. Como sabem, eu trabalhei 44 anos de dedicação ao serviço público, sempre, em regime de exclusividade, mas, desses 44 anos, 17 foram na Direção-Geral da Saúde, dos quais 12 como Diretor-Geral. E foi aí que adquiri a visibilidade, diria que é inerente, o desempenho desse cargo, porque a única maneira de estarmos juntos, dos portugueses, é falar através dos órgãos de comunicação social. No que respeita à saúde oral, o nosso grande propósito era acabar, num prazo rápido, necessariamente, não muito curto, mas num prazo rápido, sem descansar, acabar com aquelas imagens, imagens tristes dos portugueses, mais idosos, na televisão, com imensos problemas na cavidade oral. E esse era o propósito que nós tínhamos. E, naturalmente, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas foi o principal aliado, portanto, ele é que devia receber verdadeiramente a placa, dá-lá ele próprio, porque não há dúvida que foi a Ordem dos Médicos Dentistas, juntamente também com outros organismos, estou-me aqui a lembrar da Universidade de Aveiro, que foi, que desenhou, na altura, o cheque de dentista, numa equipa que foi presidida pelo professor Jorge Simões, que já foi aqui citado, e, portanto, há aqui um propósito, e estamos muito perto de o atingir, das televisões portuguesas deixarem de mostrar aquelas imagens. Mas não é por questões estéticas, é por razões de saúde. Não há saúde individual, não há saúde da família, não há saúde numa comunidade onde os cuidados com saúde oral não conservem, não conservem todas as peças dentárias e, naturalmente, a saúde da cavidade oral, de maneira geral. Não foi aqui citado o cancro, temos também passos em frente sobre o cancro oral, foram passos que nem sempre foram fáceis, mas conseguiu-se, e estes programas em torno da saúde oral têm sido mais fáceis de implementar do que muitos julgam, porque há a Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.